Mais uma pescaria aí, dia 30, 30 do 4, sabadão aí, vamos aí feitar uma pescaria, em nome de Jesus aí, abençoada hoje, pescaria aqui Praia Grande, Capitão Nau, Capitão Nau do El, estamos saindo agora aqui, em nome de Jesus hoje aí, Deus abençoar os meninos lá, olha lá aqui Valeu, tamo junto, deixa eu embarcar aqui a galera aqui, abraço, fica com Deus aí, tenha gostado, deixa o like e se inscreve no canal pra dar uma força, ver o canal crescer, valeu, fui Vai, rolou as carapêas aqui, grande, ó, porra, caceteira mesmo Dormiu? Vai, tem mais horas, hein Não sonhou com o Jack, não? Dali sonhou com você Dali sonhou com você Se eu for sonhar com ela, vai ficar pegando a cara do Pedro Sonhou com ela, me chamando, não é o Capitão, porra Mara, é paixão, porra Agora está baixando Baixou um pouquinho, mas ela está do seu azor, nega, ainda Não é Mas está baixa, baixa lá, por umas nove horas Se a gente tivesse um azor para mim, um minudinho aqui, nega, tem a ver Porque aqui eu vou botar quatro azor na linha, descer para baixo aí Esse azor minudinho descarado ali Vai, Capitão, você não vai? Tu as peitas, fez azor minudinho Você tem aqui? É só um pequeno não, né? Olha, o meu está atrás ali, você viu? O meu está atrás ali É você do seu jiguê que você pega Está aqui, mas é aquele zambi miudinho Será que ela tem apanha? 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 É, quer testar É, mesmo Testado mesmo? Você tem esse tamanho do que está aí, né? . . . . . . . . . Fala galera, beleza? Uel aqui Mais uma vez aqui, uma pescaria aqui na Praia Grande, Capitão Naldo Hoje com a equipe aqui André Aqui Aqui Bal Daniel Luiz Luiz Márcio Ele não quer falar apelido não Ivanildo Capitão Naldo E eu Jordan E eu, é claro, né? Aqui todo mundo na pegada E vamos lá pelos peixes aqui hoje aqui, ó Carapeba Olha o tamanho dessa tábua, essa carapeba Muito grande Olha a qualidade das carapebas aí Pegou carapaus Baiaculguima Bagre, calafate Saiu umas bicuda aqui Bicuda grande Aí o tamanho da tábua da bicuda Viu? Saiu aqui, ó Gusserra Guaricema Olha as guaricema Olha pra aqui Que beleza Tá vendo? Olha o tamanho das carapebas Olha pra aqui Aqui quem tem conhecimento de carapebas Sabe que isso aqui é qualidade, viu? Não se acha essas carapebas assim não Agora tem um ali que é uma saura, ó Olha o tamanho dessa aqui E aí vermelho Bagre ferrugem Viu? E estamos aí, galera Tem uma cavala ainda É, aqui a bicha no meio aí, ó Aqui o capitão que desfrutou aí Rapidinho aí Pegou essa moquecadeira aí Viu? E esses peixes aqui Foram muito dificultosos Devido ao tempo não ajudou O vento muito forte Mas assim mesmo Perseveramos Pedimos a Deus aí Pra Deus abençoar a pescaria E tá aí o resultado E obrigado a Deus por tudo E estamos aí, ó Viu? A equipe toda aí Graças a Deus Estamos juntos aí Pra próxima aí Valeu Tchau 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 Tchau